Bom, na sexta-feira a gente saiu, a gente foi jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. E num determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar para avaliar, de política, de um monte de questões e, enfim, tive algum gatilho que o Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora ali eu perdi o controle, a gente virou uma discussão, uma discussão e eu pedi controle e pedi desculpas para ele. E nos encontramos no dia seguinte, almoçamos, ficamos juntos, porque a gente vem aqui fazer esse vídeo, justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de não ser da nossa ainda, da minha, da sua, enfim, Fábio, que eu sei que não é, que é melhor. A gente é muito irmão, cara, a gente é muito irmão e a conversa foi escalonada e aí, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação assim na internet, é porque as pessoas filmam e aí colocam de um jeito assim que, e então a gente vai deixar claro aqui que, enfim, que essa não é a nossa, não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, mas a gente se gosta e acho que, amigo, é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu? Aí hoje a gente se assustou porque veio essa notícia, então a gente está aqui, enfim. E eu peço desculpa se eu te ofendi em algum momento. Já te pedi, já te pedi. Agora te peço aqui, publicamente. Desculpe, irmão. Desculpe, isso aí, passei. Um abraço, isso aí. Um abraço. Um abraço.